Música Marco, Marco, Marco Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho Oi Helena Música Estou ouvindo a imagem Nossa É O anel Nós denominamos de aliança Esses anéis Só certeza O cara Se for um pensou De fazer um compromisso Ele procurou O metal mais Precioso Para fazer Este anel Para Sei lá Nós observamos Uma obra Nós observamos Que ela é trabalhada Em forma nenhuma É isso Observamos Que não tem Nenhuma Nenhuma Ocultura O profissional Trabalhou Desta obra De arte Que é realmente Um grande arte E que representa Meus queridos O amor De Cássio E também O amor De Cássio Para Com Cássio Eu me lembro Todos os dias Do amor De Deus Estava no Vem Para E se eu Perguntar Para o Cássio Talvez O primeiro dia Ele deu Uma olhadinha Para o Cássio Vai falar Amanhã 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 débuta Um O O O O que é isso?